Olá, tudo bem? Olha, olha a receita que nós vamos fazer juntos hoje É um escondidinho de frango, uma delícia É um purê de batata com frango despial Isso aqui tá uma delícia, o cheio tá muito bom Já vai separar os ingredientes aí, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito Já deixa aquele joinha se você já faz parte da nossa família New Artes Compartilha nas suas redes sociais, me sigam no Instagram Compartilha e vamos fazer a receita, anota aí os ingredientes e vamos fazer Eu tenho aqui também outras receitas que eu fiz ainda hoje Vai estar a descrição aí na playlist pra vocês conferirem Eu tenho aqui o estrogonofe, tenho aqui também o macarrão com calabresa Eu fiz tudo hoje porque é domingo Eu gravo minhas receitas da semana no domingo Eu acabei de mudar, minha cozinha ainda não está do jeito que eu gostaria que tivesse pra mostrar pra vocês Mas eu vou estar fazendo um vídeo da minha cozinha nova O lugar que eu mais passo tempo cozinhando Vou mostrar pra vocês quando tiver tudo organizadinho Ainda tá faltando muita coisa ainda pra organizar e deixar do meu jeito Então depois eu mostro pra vocês Separa aí os ingredientes e vamos fazer o purê, o escondidinho Coloca o nome aí que você quiser, vou colocar escondidinho de frango Muito bom Confira as outras receitas também Eu tenho aqui uma colher de manteiga Vou abaixar o fogo pra não queimar a manteiga Você pode estar colocando uma colherinha de azeite que não queima Enquanto está derretendo aqui, uma dica legal Eu pego aqui uma colherinha de sal e dissolvo no leite Pra evitar que ele fique misturado na batata Eu dou uma mexidinha Eu tenho aqui ó Alho Eu coloco esse alho pra fritar na manteiga Que dá uns dois leitos de alho aproximadamente É que eu faço outras receitas Aí eu corto bastante temperos e vou usar Ó Da cebola, o alho na manteiga Ó O sal já está aqui no leite Olha que delícia Isso aqui já sobe um cheirinho Se você gostar de Aqueles caldos de galinha Um cabretinho Você pode estar colocando também Dissolvendo no leite Morno Eu não vou colocar que eu acho que não fica muito saudável Mas fica gostoso, viu? Aqui eu tenho Seis batatas Dá aproximadamente um quilo Eu descasquei, cozinhei e amassei Isso aqui todo mundo sabe fazer Por isso que eu não mostrei Ó Minha batata está bem consistente Olha, vai precisar de leite Talvez eu precise até de mais Esse copo aqui tem 200 ml Eu cozinho a minha batata no vapor Então ela fica sem água nenhuma Eita Ó Ainda bem que minha vó vó sai limpinha Ó Minha batata fica muito consistente Quando você cozinha a batata na água Ela fica meio aguada O purê não fica com a consistência legal Tenho outras receitas de escondidinho Com carne moída Tenho também o... Qual a receita, bebê? Que eu tenho com batata? Nhoque O nhoque de batata Que é muito gostoso Ó Isso aqui está um cheiro muito bom Então está ficando... Batata gratinada É, tem a batata gratinada também ao forno Então assim, ó Tem outras receitas com batata E tudo que a gente faz com batata Fica uma delícia Confira lá na playlist Já deixa o joinha Já se inscreva Se você é novo no canal Compartilha com seus amigos Com quem você sabe que gosta de cozinhar Com quem não gosta Porque é uma receitinha rápida E simples de fazer Ó Eu tenho aqui 200ml Mas se houver necessidade Eu vou colocar mais Eu acho que vai precisar Porque a batata está bem consistente Olha Que delícia Uma dica também, gente Que eu não mostrei É que quando eu estou cozinhando essa batata Eu coloco uma folhinha de hortelã Pode ser hortelã de carne moída Para fazer carne moída Ou pode ser hortelã comum Existem dois tipos de hortelã Se você tiver hortelã Coloca que dá um sabor especial Ó Se você não tem problema com leite Você não pode tomar o leite comum Você pode estar fazendo com zero lactose Também que não influencia em nada Ó Ó Doa para você sinto Porque é um purê mais consistente É escondidinho É um purê de frango Agora eu vou estar reservando aqui E vou fazer o frango Eu já tenho aqui um peito de frango Cozido Ó Deixa eu dar uma cozinhadinha E eu já vou desligar Não quero ir muito ralo também não Ó Aqui Um peito de frango Cozido Cozinhei só na água Sem sal Sem nada Coloquei um pouquinho de vinagre Cozinhei Desfiei o frango Um peito bem grande Agora eu vou estar refogando Para fazermos O recheio do nosso escondidinho Eu vou estar colocando Uma colher bem cheia De óleo Vou colocar Uns dois dentes de alho Espicadinho Colocar Cebola Cebola vai colocar bastante Cebola média Espicadinha Nossa queridinha Olha o que Esse cheirinho do alho Com a cebola Já é tudo de bom Tenho aqui também Pimentão Acho que vou colocar Uma colher bem cheia Também Com o escondidinho Tenho aqui também O meu Sal caseiro Já tenho a receita Esse sal aqui ó É alho Cebola Cebola E salsinha E um pouco de sal Então por enquanto Eu não vou estar colocando Sal na minha receita Vai lá na playlist Confira a receita Do meu sal Delicioso Muito bom Olha que delícia Olha que delícia Dou uma refogada Até murchar tudo Já mostro Ficadinho Ficadinho Vai dar uma torrezinha Vou estar colocando também um pouquinho de coloral Ó Uma colherinha de sopa Rasa Coloral Uns conhecem o coco Mas eu conheço coloral Ó Coloca muito Nós estamos tendo esse frango muito colorido Só para dar uma corjinha mesmo Gente Esse aqui já está um cheirinho Ó Agora eu vou colocar o frango Que delícia Vou refogar aqui E depois volto para mostrar como é que ficou Aqui gente ó É um recheio base Você pode estar fazendo para coxinha Para torta de frango Se você quiser ele mais cremoso Pode estar jogando uma caixa de creme de leite Perfeito Eu tenho aqui ó Salsinha Você pode estar colocando o cheiro verde a gosto Ou deixando sem Você está fazendo Cozinha aí Para quem você ama Faça do jeito que eles gostam Ó Que delícia O fogo já está desligado Eu coloco o cheiro verde só depois que eu desligo o fogo Ó Que delícia Agora vou estar montando o escondidinho Ó Eu coloco a primeira camada Do purê Eu tenho aqui também gente ó Umas 100 gramas de queijo mussarela E tenho parmesão ralado O meu forno já está aquecendo Na 200 graus Já liguei Já tem uns 5 minutinhos Enquanto você está fazendo o recheio aí Já vai Colocando O forno para aquecer Olha que delícia Muito bom Coloca aí uma Você pode estar fazendo com calabresa Com carne moída Todos ficam muito gostosos Você já tem o escondidinho de carne moída Isso Eu já tenho a carne moída Confiram lá Vamos na playlist Ó Que delícia Agora vou colocar o restante Do purê O purê ficou bem consistente Coloca assim uns pouquinho Depois você vem com a ajuda de uma espátula E acerta Vou estar ralando esse queijo Olha que delícia Ele rende muito Olha que delícia acerta bem já vai se inscrevendo se você novo no canal se você ainda não é inscrito venha fazer parte da minha família new art nossa família já deixa aquele like para fortalecer o canal ativa o sininho que é para o youtube te enviar os novos vídeos que estarem postando agora aqui ó a ajuda de um ralo grosso eu vou estar ralando a mussarela você pode estar colocando em fatia também eu gosto de ralar então faça aí a seu gosto E aí e nas 100 gramas só põe aí a gosto E aí E aí E aí E aí E aí aqui ó, não precisa de colocar tudo isso não, uns 50 gramas tá ótimo, isso aqui vai dar uma cor e um cheiro assim ó 50 gramas tá ótimo, vou estar levando ao forno e já mostro para vocês como ficou, olha que lindo e muito gostoso uma delícia, levar ao forno, vou deixar aqui por uns 10 minutinhos e já volto para mostrar como ficou porque meu forno já tá a 200 graus, então não vai demorar muito não, é só para dar uma gratinada, o frango já tá pronto o purê tá pronto, vai ser rapidinho, já se inscreva se você não é inscrito, já deixa aquele like venha fazer parte da minha família se você ainda não tá inscrito, eu já volto já se passaram, eu vou tirar agora para ver, olha como está, que delícia olha, vou desligar aqui, olha, que cheiro, deixa eu colocar aqui, eu já mostro, olha que delícia olha, nossa, muito bom, o cheiro então tá delicioso vamos experimentar agora como ficou escondidinho isso aqui com arrozinho branco nossa, nossa, que delícia, olha, mostra aqui, olha o recheio, olha, gente o cheiro do queijo é muito bom uma delícia esse fermento tá quente, 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 quente faltou azeitona muito bom muito gostoso uma delícia deixa aquele joinha e faça para quem você ama muito bom muito bom você Tchau, tchau.